ó Ju, eu confesso que eu sinto uma abstinência quando faço dieta, eu quero muito aprender a colocar em prática o que estou aprendendo Ju, geralmente as dietas elas são muito restritivas, do dia pra noite a pessoa tem que mudar tudo aquilo que ela tava fazendo o dia errado a vida inteira e não é assim que funciona é o que eu sempre falo é ser 1% melhor a cada dia por isso, às vezes as pessoas querem fazer umas dietas loucas porque querem emagrecer super rápido mas vai vir a abstinência e vai chegar o momento que você vai jogar tudo pro alto, não tem como sustentar algo baseado na dor por isso como a Amora falou, né, no negar não, é numa decisão de não querer, numa decisão de hoje ser 1% melhor do que ontem pra não ter essa abstinência e de querer jogar tudo pro alto, tá bom? então assim, meus amoras, a comida ela deve nos nutrir, a gente já entendeu isso, né, ela deve nutrir o nosso corpo e não a nossa alma, não as nossas lembranças, não os nossos traumas, os nossos medos, as nossas brigas com o marido, os nossos sentimentos, a comida não encaixa em nada disso, né e pensando racionalmente será que a comida é capaz de nutrir a alma? é capaz de resolver uma briga? é capaz de fazer com que um sentimento ruim desapareça pra sempre porque a gente sabe que naqueles 5 minutos ali que tá devorando ele desaparece mesmo, né e depois então, racionalmente a gente vê que a gente sabe de tudo isso, né mas o problema é que o nosso cérebro emocional ele ainda grita dizendo e te convencendo de que você deve comer não é? então e na hora que vocês estão emocionalmente afetados faz todo sentido comer faz todo sentido descontar tudo na comida não é? então é